Fala, nação! Estamos aqui novamente com a dona Luísa da Instituição Obra do Berço. Já entregamos a primeira parte e agora eu vou entregar a segunda parte, que é o presente da Samanta. É muito sentimental para ela porque foi a primeira toca que ela usou aqui no Flamengo, a nossa atleta de polo aquático. Então, que vocês aproveitem também. E também queria que a senhora falasse um pouco da instituição. Olha, primeiro eu queria agradecer a Samanta. Samanta é com muita emoção que eu recebo, a obra do berço recebe essa sua toca. Ela vai ajudar muitas crianças, tenha certeza disso. A nossa instituição, ela cuida de famílias em situação de risco social. E o seu exemplo, o exemplo da Samanta, o exemplo dos atletas do Flamengo, é muito importante para que as crianças saibam que elas podem ter um futuro melhor. As nossas crianças, elas são de seis meses a seis anos. E elas precisam de um apoio porque senão elas estariam nas ruas do Rio de Janeiro. E só mesmo o Flamengo para fazer essa campanha, para nos ajudar. Eu quero saber como que essa toca vai ajudar na obra do berço. Olha, eu acho que novamente, vamos fazer um leilão. Porque o que a gente mais precisa num projeto é dinheiro. Dinheiro para pagar os bons profissionais, para alimentar as crianças. Nós servimos cinco refeições ao dia. Temos serviço médico, temos remédios, enfim, as coisas para creche. Então, com certeza, eu tenho certeza que isso vai ser um sucesso. Lembrando que para quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho, é um pouco mais do trabalho. E aí E aí E aí E aí Obrigado.